Oi pessoal, tudo tranquilo com vocês? Então vamos a mais um vídeo, um vídeo de um unboxing de uma ferramenta que eu comprei, tá? Eu já tinha visto isso aí e eu achei super interessante, eu falei, pô, isso aí é legal porque te ajuda bastante na montagem, eu que faço um monte de montagens, de coisas aí, eu falei, pô, isso aí ajuda, eu vou comprar. E eu fui rolando, rolando e chegou um dia, eu falei, eu vou comprar agora. Aí eu comprei e eu quero mostrar para vocês, porque tinha dois modelos para escolher e eu escolhi um que eu achei melhor. Isso aqui é bem interessante. Então vamos lá, vamos abrir que a gente tinha aberto ainda. Isso aqui, o que que é? Você tem um fio e você quer colocar nesses tipos de, eu não sei como é que chama exatamente, mas eu vou pôr aqui a foto, que é um clube, que normalmente vem em placa, que são os conectores que você põe na placa. Eu vou, quer ver, eu vou mostrar, deixa eu pegar lá, pegar e vou mostrar para vocês o que eu estou falando. Esses conectores aqui, que você, o fio entra pelo lado e você parafusa por cima, eu não sei como é que chama esse conector. E o que que a gente costuma fazer? A gente costuma pegar a ponta do fio desencapado lá e você acaba pondo um pouco de solda para ele ficar mais durinho e ele aumentar um pouquinho. É bom? É ou não é? Porque às vezes, dependendo do fio, você acaba deixando, não deixa ele perfeitamente uniforme. Fica uma bolinha de solda e às vezes dificulta para entrar, porque às vezes o buraquinho é muito pequenininho. Então eu falei, pô, isso é um saco. E fora que você começa a usar, ele começa a fazer, ele acaba quebrando, tanto se apertar e desapertar. E dá um mau contato. Então eu falei, pô, se você descobriu alguma coisa, foi quando eu descobri isso aqui. Então, esse kit que eu comprei, ele vem junto com um alicate, tá? Deixa eu abrir aqui o alicate. Que é um alicate bem interessante, que você pega, põe o fio aqui e você aperta o fio. O que que eu achei interessante, especificamente esse alicate? Porque eu vou pôr uma foto aqui do lado, porque os outros alicates que tinham, quando você pegava o terminalzinho, também que eu estou pondo uma foto aqui no terminalzinho, vou mostrar para vocês aqui, ó. Então não dá para... Tem vários tamanhos, tá? Tem desde um grande e um pequeno. Você pega o fio, você entra com o fio por aqui e você aperta nessa parte metálica, que conforme está aparecendo na foto, você põe aqui dentro, então encaixa aqui e você aperta. Qual que é a diferença deste alicate? Esse alicate, conforme a foto que vocês estão vendo, esse comparativo aqui das fotos, ele faz, ele faz, ele limpa o fio, o terminalzinho mais vezes. Então você aumenta o contato do fio ali, porque se você pegar, tudo é hipotético, você enfia o fio aqui, porque aqui o fio entra aqui dentro e vem até aqui a ponta. Se você apertar aqui, vamos supor que o fio tem um... Entra e você aperte onde é que tem a capa do fio e o fio fica aqui dentro perfeitamente retinho e não corta em nada. O fio está preso, você puxa, mas ele não está tendo contato, então não adiantou nada, ele só está preso aqui. Esse tipo de alicate, esse alicate especialmente que eu comprei, ele faz com que você, acho que é quatro vezes, se não me engano, você prende em quatro locais diferentes. Então você aumenta o nível de certeza que ele está com contato e ele está bem preso ali. É bem interessante, eu vou usar bastante, porque eu tenho que passar os cabos de força. Todos os cabos que eu for utilizar, que tiver esse tipo de terminal, ou qualquer um que eu tenha que pôr o terminal, eu vou usar esse alicate. Se for aqueles, vou terminar com que você tenha o parafuso, aí você usa aqueles terminaizinhos, tipo chave de boca, você enfia ele assim, você prende ali, que eu tenho outro alicate também, e você prende, mas se for o terminal, se você enfiar o fiozinho e apertar com o parafuso, isso aqui é campeão, eu estava querendo isso aqui e comprei, bacana, eu vou mostrar para vocês como é que fica o fio e como é que você põe, é bem simples, tá? Mas é um negócio, não é caro, foi vinte e poucos dólares, e olha, para quem mexe bastante, ajuda, bacana. Eu tenho, esse acho que era o último tipo de alicate, daquilo do dia a dia que eu precisava, eu tenho para descascar fio, eu tenho para colocar um monte de tipo de terminalzinho, tá? É o clipador, e esse que eu comprei agora, para fazer isso, ele é bem bacana, ele fica, é fácil de guardar, porque ele até entrava, ele não precisa ficar todo aberto, tá? E vem aqui um monte de terminalzinho, que eu posso comprar depois separado. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, a coisa nova que chegou, tá? Tem mais coisas, mais coisas que eu comprei, também bem interessantes, que estão para chegar, que eu vou estar mostrando para vocês, ok? Abraço a todos, se inscrevam no canal, ativem o sino de notificação, ajude a compartilhar os vídeos, e mais uma vez, obrigado, abraço a todos aí, até o próximo vídeo, legal?